Oi lindonas, como vocês estão? Hoje eu voltei menina com mais um vídeo de vida de casada e eu vou começar a fazer vídeos dando dicas de organização de festa de casamento seja noivado, chá de panela, de lingerie e o próprio casamento e hoje eu resolvi abrir esse quadro com uma das principais festas se claro, os noivos e as famílias dos noivos estiverem dispostos a gastar nessa festa então meninas, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o noivado quando a gente recebe o tal do pedido, o pedido mais esperado da nossa vida a gente quer comemorar, então se você estiver em condições claro que você vai querer fazer uma festinha, nem que seja bem simples né amiga então eu resolvi gravar o vídeo dando algumas dicas pra vocês é super importante meninas, você declarar seu amor então eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é sentar e fazer um plano de como tudo vai acontecer de quanto você vai gastar, do lugar que você vai fazer então vamos começar a primeira dica realmente é você definir quanto você pode gastar e tipo, você, de acordo com o seu orçamento é que você vai definir as outras coisas então, dependendo do valor, é o tamanho da festa se você quer uma coisa pras pessoas mais íntimas ou quer abrir pras pessoas que você também pretende a maioria das pessoas você pretende convidar pro casamento tipo, geralmente a família da gente costuma ser bem grande então só eles noivados já dá uma festona mas se você quiser algo mais, tipo, restrito você vai gastar menos se quiser algo assim pra chamar mais gente realmente assim, todo mundo que você realmente quer chamar vai gastar um pouquinho mais então, depois de fazer o orçamento você vai combinar com o seu namorado né, namorado noivo e com a família primeiro com ele, depois com a família o estilo que você quer se você quer um brunch se você quer um chazinho da tarde se você quer só um coffee break se você quer um jantar se você quer um almoço enfim, o estilo que a gente fala é isso você vai definir como você quer depois disso, você vai escolher a decoração o estilo da decoração se você é uma noiva moderna descolada você pode escolher uma coisa bem cool em um restaurante faz uma decoração bem linda ou se você é mais romântica faz num campo ao ar livre fica super lindo você também pode escolher o tema tipo assim alguma festa comemorativa tipo São João com comidas típicas pode fazer também alguma coisa especial pro dia dos namorados se você noivar no mês de junho com, tipo assim com a decoração inspirada no amor com corações com as cores vermelho e branco e até rosa enfim esse é o estilo que você pode escolher outra dica super importante é é você definir a roupa que você vai então você precisa dar uma prévia de quanto você vai ficar linda de noiva, amiga de vestido maravilhoso então é interessante que você escolha uma roupinha adequada de preferência mais formal como se fosse um esporte fino sabe então você tem que fazer uma maquiagem bem linda fazer um penteado incrível um cabelo ondulado um acessório bem lindo uma tiarinha de pedras enfim você tem que investir muito no seu look você tem que ser o centro das atrações junto com o seu com o seu noivo então ele também você também tem que pensar junto com ele porque geralmente eles não pensam nisso então vocês precisam realmente pensar no look bem legal se der pra vocês irem com um tom combinando eu acho super válido eu acho super legal e fica super lindo então é uma dica muito importante você planejar seu look planejar o salão que você vai planejar a maquiagem enfim os acessórios sapatos e tudo mais uma coisa muito importante nos noivados meninas é um roteiro então você tem que ter um roteiro com horário que a festa vai começar horário que vai começar a servir os comes e bebes horário que você vai pedir pra um pastor ou um padre fazer a benção do seu noivado um momento pras pessoas próximas como seus pais seus sogros suas irmãs irmãos madrinhas que você já sabe que serão suas madrinhas ter um momento de todos falarem pra finalmente você e seu noivo irem pro grande momento e ele pedir sua mão oficial pra todo mundo então você tem que fazer o cronograma de como você quer que sua festa aconteça então pra não se estressar amiga você precisa fazer tipo uma lista de tarefas que precisam acontecer tanto antes como durante o seu noivado então é muito importante você fazer isso pensar em tudo antes pra no dia você tá relax e aproveitar tudo que sua festa tem pra oferecer uma coisa muito importante é o convite também então você antes de você fazer isso tudo de depois que você define o tema define várias coisas vai pensar no convite então o convite tem que traduzir o tema então é super importante você investir em um convite bonito pra pessoa olhar sempre do convite dizer eita vai ser um fashion imagina o casamento tá entendendo então você tem que investir no convite fazer uma coisa assim bonita nem que seja simples você pode pegar tutoriais na internet pesquisar fazer várias coisas e você mesma fazer artesanalmente fica super lindo bem escolado então é uma dica muito interessante então investam nos convites é super importante depois que você define essas coisas o estilo da festa o que você vai servir o orçamento o convite e a lista do que você precisa fazer disso tudo você precisa definir o cardápio e o buffet o buffet que você vai contratar com aquelas opções de comidas então é super importante você ver o que você quer servir se você quiser uma noite temática de pizza claro pode ser não tem problema nenhum você vai ver quantas pizzas em relação a quantos convidados a questão da bebida então você tem que combinar tudo isso nessa parte do buffet ou você mesma pode fazer com sua mãe enfim se você não quiser gastar com buffet a vantagem é que você não vai ter problema com nada vai tipo assim vai só comer entendeu mas se você quiser economizar manda chama o povo que cozinha bem na sua família minha filha e bota esse povo pra cozinhar no seu noivado todo mundo vai adorar eu tenho certeza e vai ser muito legal e você pode fazer essa parte que você vai economizar muito e você pode fazer o que você quiser então é importante definir essa parte dos comes e bebes outra coisa que é muito importante também são os docinhos finos e lembrancinhas se você vai te servir doce como é que vai ser e as lembrancinhas porque a lembrancinha é o marco do seu noivado então acho que assim como no casamento como no chá de lingerie no chá de cozinha o noivado também precisa de uma lembrancinha então você vai pensar no que traduz melhor seu momento você pode fazer um chaveiro personalizado com a data do seu noivado pode fazer portas-retratos pra pessoa com a atrás dizendo a data do seu noivado o nome do seu nome o nome do seu noivo pra pessoa utilizar eu acho interessante você usar lembrancinhas que as pessoas possam usar porque as vezes as pessoas acabam deixando de lado fica velho e tudo se for uma coisa útil pra ela com certeza ela vai usar você pode fazer um chaveiro fica super legal coloca a sua data o nome do seu noivo o seu nome e pega uma foto da pessoa manda gravar um porta-retrato tipo assim tipo esse tipo de coisa sabe uma caixa personalizada um kit pra banheiro um kit cheiro isso é super interessante pra lembrancinha e gente é muito legal fazer festa de noivado é tipo uma prévia pro casamento você já vai adquirir experiência já vai começar a sentir o gostinho dessa preparação toda e eu acho que o noivado faz com certeza parte do processo de pré-casamento então se você puder investir invista eu acho uma tradição bem legal se assim podemos dizer eu fiz o meu o meu foi bem simples foi só com as pessoas bem, bem, bem mais próximas mesmo mas tipo eu não poderia deixar de fazer então invista no seu noivado defina seu orçamento recapitulando seu orçamento seu tema seu estilo o convite os comes e bebes o roteiro da sua festa as lembrancinhas e os doces e por último claro o repertório de música tem que ser uma coisa que realmente tipo assim você escudizar isso ali combina realmente com ela e com o marido dela ou melhor com ela e com o noivo dela então você tem que pensar nisso tudo no ambiente de como você quer que saia na sua roupa enfim gente é muito legal então espero que essas dicas sejam válidas pra vocês eu vou deixar tudo bem direitinho lá no blog se você tiver perdido algum detalhezinho então eu vou colocar cada item explicando o porquê que ele é importante então eu aguardo vocês no blog é o www.pinkwomanfashion.com então eu espero muito que vocês passem lá que vocês olhem o roteirinho de dicas que vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo se vocês tiverem sugestões de vídeo pra tag vida de casada ou então pra qualquer outra que vocês queiram ver aqui no meu canal será um prazer porque vocês que fazem o canal junto comigo né então espero que vocês tenham gostado da dica de hoje vocês sempre me pedem dicas pra noivado pra casamento dicas de imóveis enfim eu vou falar de tudo através de uma de uma sequência cronológica então eu vou começar noivado chá lingerie casamento e depois eu vou falar como é os gastos pra comprar a casa como decorar a sua casa os itens essenciais então espero muito 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 que vocês me acompanhem nessa nova temporada de vídeos do vida de casada e é isso minhas lindas cliquem em gostei se tiver gostado desse vídeo espero que tenham gostado muito se inscreve no canal aqui embaixo não tem o nome inscrever-se um botãozinho se eu não me engano na cor vermelha clica lá se inscreve no canal pra ficar ligado em todos os vídeos comenta aqui no box de informações abaixo do box de informações sua opinião minha lindona vai ser um prazer ver o que você acha das coisas que eu faço aqui porque enfim se vocês não falarem não tem como melhorar não tem como mudar enfim então é isso eu estou nas redes sociais eu estou no instagram minha gente vão pro instagram também vocês tem que me seguir lá é arroba ursula pinkuoma o twitter é a mesma coisa e eu quero muito que vocês curtam a fanpage do blog que vai sim comigo através de lá também que as vezes eu estou online tá vendo não é legal é o facebook.com então as redes sociais estão aqui do lado e vocês vão ver elas também aqui embaixo no box de informações os links diretos tá meninas eu também estou com um grupinho no facebook então se você é minha leitora se você quer ter um contato maior comigo ou se você é blogueira quer trocar divulgação de blog quer divulgar seu blog quer conhecer outras blogueiras quer aprender muitas coisas então eu vou deixar o link aqui embaixo o grupo se chama blogueiras em ação e é um grupo meu e eu vou amar ter você blogueira ter você minha leitora maravilhosa linda que eu amo bicha linda lá também então eu vou deixar aqui embaixo o link então vocês cliquem e entrem que vai ser um prazer ter vocês lá bem pertinho de mim vai ser muito legal então é isso minhas lindas vou ficando por aqui um super beijo fiquem com Deus e até a próxima